Cansei Não precisa passar seu cartão Só me passe confiança Não quero entrar na sua fatura Eu vou entrar na sua lembrança Já percebeu o que gosto de respeito? E se eu deixar você me conquistar e me pegar Me pega de jeito Não quero um patrocinador Quero alguém de verdade que me faz sentir saudade Não quero um patrocinador Quero carinho e desejo me afogar em seus beijos Pra me ganhar, não pague minha conta Só me pegue no seu corpo Olhe no fundo dos meus olhos Que lá em casa a gente apronta Não precisa passar seu cartão Só me passe confiança Não quero entrar na sua fatura Eu vou entrar na sua lembrança Já percebeu o que gosto de respeito? E se eu deixar você me conquistar e me pegar Me pegar de jeito Não quero um patrocinador Quero alguém de verdade que me faz sentir saudades Quero alguém de verdade que me faz sentir saudades Quero um patrocinador Quero carinho e desejo me afogar em seus beijos Pra me ganhar, não pague minha conta Só me pegue no seu corpo Olhe no fundo dos meus olhos Que lá em casa a gente apronta E se eu deixar você me afogar em seus beijos E se eu deixar você me afogar em seus beijos E se eu deixar você me afogar em seus beijos